Pessoal, eu já estou com a minha convidada especial no dia de hoje em nosso estúdio. Tempo que não via ela e fico muito feliz em revê-la. Ela que passou pelo Covid e se recuperou, graças a Deus, e já está aí trabalhando e fazendo muitas coisas boas juntamente das mulheres. Que é a Cirlei Fátima de Souza, a nossa batatinha, que todos conhecem ela por batatinha. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Então, o nosso assunto é sobre o evento que já está em andamento, que já está acontecendo, que é o Conecta Delas, que é a segunda edição. Gente, isso já está sendo um sucesso. Tudo bem, batatinha? Tudo bem, Tamiris. Um prazer enorme estar aqui com você e poder falar daquilo que a gente entende tão bem que é aquilo que nós somos, né? Empreendedoras. Você é uma grande empreendedora, eu sou uma grande empreendedora e muitas mulheres têm sido. Você está no Sebrae. Continuo como consultora credenciada do Sebrae. Hoje estava em Alto Piquiri fazendo um trabalho, mas continuo credenciada. Trabalhou de interno lá no Sebrae, mas lá em Alto Piquiri. E já veio para a nossa entrevista. E vamos conversar um pouquinho a respeito do Conecta Delas, que eu achei muito interessante o nome. Por que este nome? Porque a intenção é justamente quando a Lígia Blanco, né? Que é uma amiga, muito amiga. Um beijo para você. Eu acompanhei a live de vocês. Isso. Lá de Maringá. Isso. Quando ela idealizou, né? Que foi na pandemia, o ano passado, ela pensou em fazer algo que pudesse conectar as mulheres. E aí ela falou, o que eu faço? Um movimento que conecte mulheres, que possam ajudar outras mulheres nesse momento que a gente está vivendo. Todo mundo está se reinventando neste momento. Vamos se reinventar, né? E aí ela criou o Conectas com essa intenção. O nome próprio já diz. Vamos nos conectar, né? E aí foi convidando palestrantes, pediu a contribuição do Sebrae, que realizou alguns workshops o ano passado. E esse ano o evento tomou um corpo muito maior. Então nós saímos de uma semana para duas semanas com mais conteúdo dentro. E assim, um pouco mais leve, né? Porque aquela semana foi muito puxada. E a gente sabe que está todo mundo bastante cansado também de ver tantas coisas. Então ficou mais leve, com coisas que pode se ver também depois. E é assim que está acontecendo. Já começou a abertura. Foi assim, magnífica. Tivemos a presença da Renata Malheiros, que é coordenadora de empreendedorismo nacional do Sebrae. Nossa, que chique. Mas ela é conhecedora, porque é uma estudiosa pelo mundo de empreendedorismo feminino. deu uma aula e, por si só, toda a energia da Lígia no evento, todos os recursos tecnológicos que foram incríveis usados na abertura, do começo ao final. Então está tornando esse evento já um marco na história do empreendedorismo feminino. Gente, mas é muito bacana. Eu procurei assistir um pouquinho, porque está acontecendo tantas lives, né? Pois é. Muitas coisas, mas eu acompanhei. Tanto que eu quis falar, eu quis falar com a Denilda Sawin, dela falou assim, agora eu não posso, eu estou assistindo a Batatinha. Eu amo. Eu falei assim, por que você está assistindo a Batatinha? Ela é a minha mentorada. Ela é a minha mentorada do Sebrae delas. Eu estou assistindo o Conecta dela. Exatamente. Um amor de pessoa, um talento. E sempre muito envolvida, né? Muito. Em todas as causas. E sempre desejando aprender. Ela tem uma sede de aprender, que é uma coisa que fascina. Eu acho lindo. Por isso o sucesso dela, né? Com certeza, com certeza. Por isso que o ateliê dela sempre está bombando. Claro que este momento, acho que todos os ateliês estão... Como dizem, meia porta. Porque as coisas estão ainda um pouco delicadas. Exatamente. Uma situação bem delicadinha. Mas tudo bem. Agora, essa live de vocês acontece. Como que acontece tudo? Como que vocês fazem aí para este encontro online? Então, acontece assim. Na verdade, nós temos uma equipe de marketing que essa realmente é contratada porque nós precisamos desse reforço, né? Senão a coisa não acontece. Mas, dentro do evento, estão acontecendo lives. As lives, né? Que acontecem durante a semana é a própria Lígia que coordena junto com a sua equipe de marketing. Então, isso está sendo natural. Ontem mesmo, né? Na segunda-feira eu tive... Ontem, não. Na segunda-feira eu tive a oportunidade de fazer uma das lives que abriu o evento falando sobre conexão mesmo. Mas, além das lives, nós temos, por exemplo, na quarta-feira, que foi ontem, estava acontecendo pelo Instagram, mostrando o que duas empresárias fazem nos seus negócios. Estão dando dicas sobre isso. Nesta quinta-feira, nós temos uma live falando de tendências do mercado. Essa live vai ser especial porque é a única live que vai ter um homem participando, que é o Raí, lá do Sebrae de Curitiba, que vai falar sobre isso. Um jovem, assim, promissor, que conhece muito. Cheio de ideias. Cheia de ideias. E ele vai contar para a gente qual que está sendo, né? Então, tem que assistir também. E elas ficam todas gravadas. E, além disso, nós temos podcasts. E nós gravamos, eu tive a alegria de fazer essa gravação dos podcasts com empresárias Dilma Arama. Então, nós vamos ter a Carla, do Roma's Hotel, a Aline, da Sabatini, camisetas religiosas. Nós vamos ter a Fran, que é uma personal organizing, uma modalidade nova, assim, meio que desconhecida, mas uma pessoa que ajuda a organizar as casas, os escritórios. Fantástica ela, a Fran, a Fran Sabini. Vamos ter a Leila, da Magic Limpe, contando a sua experiência de funcionária sócia do negócio. Então, essas mulheres estarão conosco e elas poderão ser ouvidas. A partir do momento que for anunciado, dentro do Telegram, do Conecta delas, para aquelas que se inscreveram, elas poderão ouvir a qualquer momento. Então, é também as nossas empresárias dando os seus exemplos. Isso é bom. A maioria delas eu conheço. Ah, com certeza. A maioria dessas mulheres eu conheço, são maravilhosas. E que já estiveram no programa também. Olha que ótimo. Agora, as mulheres têm que ser associadas? Não. Elas têm que se inscrever, têm que fazer um cadastro, alguma coisa assim? Sim. O importante é se cadastrar no Conecta delas, porque daí as informações vêm por e-mail e, conectadas, elas também podem entrar no Telegram. Elas ficam sabendo das novidades. Onde fica tudo o que está rolando. Então, por exemplo, depois esse nosso bate-papo vai estar dentro do Telegram. Então, vai para todos. Então, nós estamos com quase 500 mulheres inscritas. Falta um tiquinho, assim, eu acho que é menos de 20. Então, por favor, se inscrevam primeiro. É arroba Conecta Delas. Aparece um post do evento, você clica e vai seguindo as orientações. Mas é importante estar inscrita. Viu só, gente? Que bom. Agora, tem que ser empresárias? De jeito nenhum. O Conecta Delas, ele tem um papo para empresárias, ele tem um papo para quem deseja ser empreendedora. Porque ele traz dicas. Quem está pensando em montar o seu negócio. Sim, ele vai trazer dicas comportamentais. Ele vai ter workshops ainda que vão acontecer sobre finanças, sobre finanças pessoais e finanças empresariais, profissionais. Então, é importante que esteja inscrita para receber informação e decidir o que ela deseja fazer. Porque alguns eventos têm inscrições limitadas, como os workshops. São, no máximo, para 50 pessoas. Então, as primeiras que se inscreverem vão ter a sorte de ter todo o respaldo do Sebrae nesses workshops. E o Sebrae sempre, sempre, né? Tão atuante. Sim. Sempre com tantas novidades. É dos cursos, palestras. Com certeza. Gente, é bom demais. Um beijo para a Jane Panaro. Ele também sempre faz parte do programa. Pastora, que eu amo de paixão. Você vê, uma menina. Uma menina. Cheia de ideias. Uma menina muito inteligente. Uma grande empreendedora. Sim, com certeza. Eu admiro muito. E ela, no nosso mulher, Sebrae delas, que nós temos, que está no quinto ano, toda a coordenação está com ela. Começou com a Letícia, mas já faz três anos que é toda coordenada por ela. É, a Letícia conheci, né? Que ela antecedeu a Jane, né? Isso. Agora, com esse tempo de pandemia, que já fez um ano, né, Batatinha? Que nós estamos passando por esse momento tão delicado em todos os setores. Empresas fechando. Gente, dói. Dói muito. Meu Deus. Eu fiquei sabendo que colchões, acho que uma loja de colchões aqui fechou, né? Sim. Manamauê fechou. A loja de bolsas, que eu conhecia tanto, né? Eu gostava muito, também fechou. É uma pena. E outras que a gente nem está sabendo. Foi a rua que eu passei e estava observando. Isso é muito triste. Tão difícil para começar, né? E depois é uma luta para você manter a sua empresa de pé. Que não é fácil. Não. Porque para você manter a empresa, você tem que manter a empresa toda, que é funcionários e tudo mais. Os custos, né? Que a empresa tem. Os custos são muito altos. É verdade. E de repente aquilo tudo vai para a água abaixo. Pois é. Então, diante disso, o nosso movimento é justamente para dizer o que fazer. O que fazer nesta hora. Porque, assim, se nós não podemos interferir na pandemia, ou pelo menos só podemos nos prevenir com as medidas que sempre são solicitadas, vamos manter o distanciamento. Fica longe de mim. Isso. Coloque a máscara. Use álcool gel. Mas o que nós podemos é manter o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso espírito de uma forma positiva. Porque, senão, a gente entra literalmente numa depressão. E é isso que não pode. Então, esse movimento do Conecta Delas é justamente para que a mulher se sinta apoiada. Que ela perceba que tem outras mulheres com as dificuldades que ela está tendo, principalmente aquelas que têm negócio, mas que a gente pode encontrar na força uma da outra, no apoio uma da outra, o necessário para que a gente possa se reinventar. Porque é preciso se reinventar. Esqueci de falar. A Regina Calçadas também tem um podcast. E a Regina... Um abraço, Regina. Meu Deus. A Regina é uma pessoa que se reinventa o tempo todo. Ela é. Muito. E ela faz promoções. E ela faz coisas assim que... Você nem imagina quando você vê, você recebe lá no teu WhatsApp. E daí ela faz live também. E ela põe gente para cantar na loja dela. E ela faz bingo dentro da loja. Então, ela vai buscando alternativas para as coisas acontecer. Mas o importante que eu digo é assim, se você não pode mexer no que está no externo, que você não pode interferir, você tem que cuidar do que é seu. E o comportamento é seu. E se ele é seu, você tem que dominar para se comportar de uma forma positiva, com movimentos positivos para as coisas darem certo. a gente passar por essa etapa. Porque eu creio que é só um período que nós vamos passar. Eu quero que passe rápido. Queria que já tivesse passado. A gente pensava que estaria nesse momento já vivendo um renascimento. E, no entanto, a gente ainda está passando. Mas vamos ter coragem, vamos ter força, vamos mostrar a nossa garra para enfrentar esse momento. A mulher está sempre se reinventando. Principalmente a mulher. se reinventando a todo o tempo. A todo o tempo. Você que lida muito com as mulheres, muitas reuniões e cursos, encontros, viagens, você acha que a mulher se reinventa mais, ela tem mais coragem em frente do que o homem ou não? Hoje estão iguais. Eu acho assim, a mulher, diante da dificuldade, eu acho ela mais corajosa, no sentido assim, ela faz o que for necessário. Ela não se intimida com nada. O homem, pela cultura que nós trazemos, isso é cultural, ele tem status a ser preservado. E, diante da dificuldade, ele pode recorrer a outros caminhos, que é ficar em casa, procrastinar, pode, de repente, até acelerar um vício, seja na bebida, seja no cigarro. E a mulher, não. Diante da dificuldade, o que ela faz? Meu Deus, o que eu posso fazer? Se ela precisar ir lavar a roupa da casa vizinha, ela vai fazer isso. Isso é verdade. Entende? Então, a mulher, ela, eu não sei, eu acho que Deus foi, ou foi muito generoso, ou foi muito exigente conosco. Foi essas duas coisas, né? Ou a gente tem muita capacidade, ou a gente precisa, todo o tempo, ter que estar, realmente, vivendo uma luta diária, para vencer. Mas, graças a Deus, eu acho que fica o melhor, que a gente pode fazer isso, de uma forma diferente, que os homens, nem sempre fazem, nem sempre fazem, mas não é que não fazem. Mas a gente faz com ternura, a gente faz com mais amor, com mais acalento, com mais aconchego, com mais dedicação. É o que eu penso. É verdade. Porque eu vejo assim, a família, vamos colocar uma família em dificuldade. O homem desempregado, a mulher desempregada, e os filhos chorando de fome. A mulher tem coragem, isso aí importa, importa, batendo e pedir comida para os crianças. Ah, não tenha dúvida, ela vai fazer qualquer coisa? Ela vai, se ela achar um lote vazio, mas tem lá uma salada, alguma coisa, ela vai lá, colhe aquela salada, se ela achar um pé de mandioca, ela vai arrancar aquele pé de mandioca, levar para casa. Mas ela vai dar um jeito de dar de comer para as crianças. Nem que ela fique sem. Mas os filhos, ela vai alimentar. Eu penso assim, existe, claro, as exceções. Sim, claro, com certeza tem. Nós estamos lutando por um mundo, assim, mais igualitário. Mas eu acredito que o homem e a mulher, eles têm que caminhar lado a lado. Sempre. Nunca um na frente, outro atrás. Nunca. Sempre juntos. Independente do que façam, eles precisam estar juntos. Então, esse diálogo é primordial dentro de casa, com o esposo, com o companheiro. É preciso dividir as tarefas. hoje o homem gosta muito mais. A gente vê, assim, muitos homens que gostam muito de cozinhar. Então, o homem está assumindo esse papel, eu acho magnífico. Eu também. Entendeu? Eu sou uma grande admiradora de ver o homem na cozinha. O meu não é tanto de cozinhar, mas faz um churrasco maravilhoso que eu adoro e cuida, me ajuda a cuidar da casa, sabe? Então, eu acho que isso que é importante. A gente, esse diálogo para caminharmos juntos. Nós não estamos em disputa. Com certeza, a gente não deve ter nunca. Nunca estar em disputa. Porque se, no caso, precisar em casa, os dois trabalham fora, por que os dois não juntam em casa, juntinhos, fazendo as tarefas da casa? Cada um faz uma tarefa e assim vocês vão. Com certeza. Vão jantar juntos, vão tomar banho juntos, vão dormir juntos. É tão gostoso isso, gente. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estando em casa, na hora do café, é a nossa hora de conversar bastante. Uma hora tão sagrada, eu sempre falo. Então, a gente conversa muito no café, eu e meu esposo, Maciel. Abraço, Maciel. Tudo de bom, que Deus te abençoe. Obrigada por ele. Então, eu acho assim, que nesse momento, é preciso que a gente esteja mais do que nunca juntos. Muito unidos. Para passar por essa etapa. e a gente pode passar. Exige criatividade? Exige. Exige mais trabalho? Exige. Exige mais esforço? Exige. Mas é a hora também que a gente pode aprender mais. E você vê na internet que tem tanta coisa gratuita e boa. Eu fico assim, tem hora desesperada, porque tem tanta coisa, eu falo, meu Deus, não sei nem o que eu vejo. Às vezes, não consigo escolher. Eu escolho o curso, de repente, aparece outro curso de outro cara que eu gosto mais ainda e eu fico agoniada. Então, assim, é um momento assim, de aprender. E aprender assim, não só aprender com o que está acontecendo, mas aprender em termos de conhecimento. Buscar conhecimento. E o Conecta delas é um momento para isso. Por isso que a gente está oferecendo. É a sororidade da mulher para a outra mulher. Mulheres, um beijo grande para todas vocês. Considerem-se beijadas e abraçadas. Nós estamos aí em pleno mês de março, né? E é o nosso mês. Eu acho que o dia da mulher é todos os dias, do homem é todos os dias. Mas tudo bem. Um beijão para todas vocês. Batatinha. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado agora para todas que estão acompanhando a gente. Olha, eu quero convidar você, tanto mulher quanto você homem, para estar conosco nesse movimento do Conectas. Então, acaba só no dia 28. Tem muito conteúdo bom acontecendo. E é sempre papo de empresária ou papo de mulher. É mulher contando realmente o que acontece com ela. Então, eu te convido, se inscreva. Vá lá no Instagram, arroba Conecta Delas, que já vai te destinar para a página da inscrição. Mas todos os eventos que são gravados, que são em live, estarão disponíveis independente da sua inscrição no YouTube da Lígia Blanco. Então, é só você entrar lá que vai ter todos os conteúdos que estão acontecendo durante essas duas semanas. Se inscreva. Nós contamos com você. A inscrição é gratuita. Gratuita. Tudo gratuito. É o momento. Aproveite. Batatinha, que Jesus abençoe grandemente. Fico muito feliz em revê-la. e bem. Eu agradeço. Um grande beijo para todos. Inclusive para você. Obrigada. Eu fico por aqui. Nós vamos para o comercial. E daí, na sequência, tem a minha culinária. E aí, E aí,